Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de Dropship 2024. Na aula de hoje eu vou ensinar pra você como adicionar o pixel do Facebook no seu Dropship. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando esse nosso curso. Então a primeira coisa que nós iremos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já deixei meu painel admin aqui aberto e agora nós iremos acessar a plataforma do Facebook Business. Então iremos acessar a página do business.facebook.com na página de configurações. Pra ajudar você eu já deixei o link dessa página aí na descrição, então basta você na descrição e copiar o link, acessar e logar na sua conta. Então já aqui dentro da página de configurações do Facebook Business, nós iremos no lado da esquerda, no menu lateral, até a opção chamada fonte de dados. Iremos clicar, ele vai expandir um menu e nós iremos no botão chamado conjunto de dados. Basta clicar. Ao clicar ele vai abrir a página de conjuntos de dados e aqui agora vai ficar os pixels do Facebook também. Bem, antes ficava na página pixels, agora fica na opção de conjuntos de dados. Então para criar um novo, nós iremos acima, clicar no botão adicionar. Ao clicar ele vai pedir criar um novo conjunto de dados e vai pedir o nome do conjunto de dados. E aqui você pode colocar o nome que desejar. Eu vou colocar como por exemplo, pixel loja tutorial. Aqui o nome você pode colocar como preferir. Em seguida eu vou clicar no botão na direita criar. Prontinho com isso, o pixel e o conjunto de dados já foi criado com sucesso. E agora nós iremos então nele, vamos selecionar e vir no lado da direita superior e clicar no botão abrir no gerenciador de eventos. Será então agora aberto a página de gerenciador de eventos nesse pixel. Então acima vai ter o pixel, o nome do pixel. Em seguida um menuzinho na opção visão geral. E nós iremos no lado da direita, na opção configurações. Com isso então nós temos aberto a página de configurações. Agora iremos voltar lá para o WordPress. E aqui na página do WordPress, nós iremos do lado da esquerda, no menu lateral, até a opção de plugins. Iremos clicar, será então aberto a página de plugins. E aqui ele vai listar todos os plugins que você tem instalado no seu site. Em seguida iremos acima e clicaremos no botão adicionar novo. Será então aberto a página da biblioteca de plugins do WordPress. Nós iremos no lado da direita, na barra de pesquisar plugins. Vamos clicar e aqui a gente irá digitar a palavra pixel. Onde está a palavra pixel irá aparecer diversos plugins. Inclusive vai aparecer o plugin do próprio Facebook para o e-commerce. Porém o plugin que nós vamos procurar é se chama-se pixel your site-yoursmite pixel tag manager. Então nós vamos utilizar esse criado por pixel your site. Então vamos usar esse plugin. Para isso vamos clicar no botão instalar agora. Após instalado basta clicar no botão ativar. Com isso agora já foi instalado com sucesso o plugin do pixel your site. Ele dá uma notificação bem grande aqui. Eu vou fechar as notificações desse plugin. E agora com o plugin já instalado vamos no lado esquerdo no menu lateral. Até abaixo clicar na opção pixel your site. Na página seguinte será aberta então a aba geral do pixel your site. E logo de cara vai aparecer a opção de configuração da metapixel. Que seria o pixel do Facebook. E nós iremos no lado da direita. Clicaremos no botão click for settings. Então clicar para configurações. Ele vai expandir então as configurações. E vai mostrar diversos campos. Nós primeiramente vamos marcar a caixa. Onde está escrito enable converse API. Então ativar a API de conversão. E mais abaixo nós vamos ter dois campos que precisamos preencher. O primeiro é o metapixel.id. E o segundo é o converse API que seria o token. Então aqui nós primeiros então no campo de cima vamos colocar o id do pixel. Então vamos voltar para o Facebook Business. E aqui no Facebook Business nós vamos então na opção de configurações. Vai ter identificação do conjunto de dados. E abaixo vai ter um monte de número. Esse aqui é o id do pixel. Nós vamos clicar e ele vai copiar para o seu ctrl c. Vamos voltar para o WordPress. E aqui no WordPress então no campo de metapixel.id. Vamos dar um ctrl v para colar o id. Agora em seguida nós vamos ter a API token. Vamos voltar para a página do Facebook Business. E aqui de volta na opção de configurações. Nós vamos descer um pouco a tela. Até a opção onde mostra API de conversões. Então aqui vai ter diversos campos. E vai ter uma opção configurar integração direta. Em seguida um botão abaixo escrito gerar token de acesso. Nós vamos clicar. E ele vai gerar um token. Então basta aguardar alguns minutinhos. E após gerar o token ele fala copia e salve esse token. Em um lugar seguro ele não será armazenado pelo Facebook. Então você vai clicar nesse token. Prontinho já foi copiado com sucesso. E agora no WordPress nós então vamos onde está a conversão API. Clicar e dar um ctrl v para colar. E após colar a API. E o id basta vir até o final da tela. E clicar no botão save chat. Então basta clicar. E com isso agora ele já salvou e já fez a configuração. E já integrou corretamente o pixel do Facebook aqui com o seu WordPress. Então agora os dados de evento de conversão já vai estar sendo capturado pelo pixel do Facebook. Então basta você acessar o Facebook e realizar todas as configurações que você deseja. Então essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso. Basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula. E tchau.